Eu sei que você tá aí rolando os vídeos para cima, mas não passe este vídeo, porque eu tenho o recado de Deus para o seu coração e Ele manda te dizer que toda dor e aflição que você está enfrentando hoje se converterá em alegria e paz, que toda porta que se fechou na sua vida, uma maior se abrirá. Tenha calma, tenha fé, não perca a sua confiança em Deus, porque logo você verá tudo isso se concretizar, tudo isso se fazer presente na sua vida. Creia nisso, toma posse e siga o nosso perfil. Deus abençoe.